Eu acho melhor a gente ir embora. Peter, a gente já tá aqui na porta. Péssima ideia. Péssima ideia. Péssima ideia. É muita gentileza de vocês, mas chega de tanco hoje, por favor. Não tô preparado pra isso. Peter. Oi, te chamei. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas acontece que eu vim de... De outra dimensão. Ah. Parece cansado, Peter. É, eu tô cansado. Mais velho e cheinho. É, já me disseram isso. Ah, isso é uma calça de moletom? É, eu acho que é sim. Eu tava lá. Quando aconteceu. Eu sinto muito, viu? E de que dimensão você é? Do Brooklyn. O Peter tinha algum lugar onde fazia coisas assim? Um traguinho. Venham comigo. Eu também tenho um lugarzinho assim, onde eu guardo as minhas tralhas de aranha. Nunca vi tanto a preservar. Irado. O senhor é assim como esse? É, é como esse. Sem o jipe, o avião. Imagina ele bem menor. Imagina um sopa-camba. Tenho pena desse cara. Peter. O Peter sabia que ia ser perigoso. E que o único que poderia deter esse sujeito era o Homem-Aranha. O rei do crime já sabe da gente. Vamos estar em menor número. Não tenho tanta certeza. Vão precisar disso. Acham que foram os únicos que vieram até aqui? Olá, pessoal. Por que ele está em preto e branco? Onde está vindo esse ventinho? Estamos no porão? Aonde eu vou o vento, companheiro. E o vento tem cheio de chuva. Oi, pessoal. Pode continuar. Até mais, senhoras e senhores. Não pode ficar mais esquisito, né? Pode sim, meu amigo. Acabei de lavar as mãos. Por isso estão molhados. Você vai me deixar no vácuo? São os dois? Meu nome é Peter Parker. Meu nome é Penny Parker. Meu nome é Peter Parker. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. No meu universo é 1933 e eu sou um detetive de parte curta. Gosto de tomar milkshakes e de baterem nazistas. Bastante. Sou de Nova York, ano 3145. Tenho uma ligação com uma aranha que mora no robô do meu pai. É minha melhor amiga. Mesmo. Deixe os fósforos queimarem os meus dedos só para sentir alguma coisa. Eu sou fotógrafo do Canino Diário. Quando não estou de bobeira, eu trabalho feito um cão parejando notícias. Eu brinco, eu danço, eu quase não me canso. Eu sou chega. Como vocês chegaram até aqui? Bem, é uma longa história. Talvez nem tanto. E agora, só queremos voltar para casa. O único jeito de voltar é através do tal do colisor. O problema é que... Um de nós tem que ficar aqui para destruí-lo. Eu fico. Não, não, não. Vocês não entenderam. Não entendemos o quê? Nenhum de vocês pode ficar. Senão vocês vão morrer. Sou eu que vou lá desligar. Eu vou mandar vocês para casa antes disso. Eu fiz uma promessa. E eu vou ter que cumprir. Quem é o rapazinho? Esse é o Miles. E ele vai salvar o multiverso. Vou mesmo. Esse moleque sabe ficar invisível. Olha que louco. Ele vai ficar agora. Eu não sei controlar ainda. Ele não sabe controlar ainda. Mas é super legal. Mostra aquele choquinho. Não sei controlar ainda. Ele não sabe controlar ainda. Mas ele faz muito mais. O que mais você faz? Só essas duas coisas. Só essas duas coisas. Eu sou de outra dimensão. Quer dizer, de outra dimensão diferente. Ele pode nos mandar para casa. Escuta, rapazinho. O rei do crime virá com seus capangas. É gente da pensada. São os armários. Vai lutar com todos sozinho? Na verdade, eu nunca lutei com ninguém. Ataque surpresa! Sabe reiniciar um mainframe enquanto atiram em você? Reiniciar o quê? Mostra. Ataque surpresa! Balança nas teias com a graça de um dançarino. Consegue não se mortificar pela ambiguidade moral dos seus atos violentos? Pode criar um perfil para sua tia num site de encontros para ela sair de casa? Platoa no ar quando estende o cheio de porta. O quê? Sabe ser forte? Inglacável? Disciplinado? Sei lá, posso tentar. Disciplina? Mostra a sua fibra. Acima de tudo. Não importa o quanto você apanha. Consegue se levantar? Não! Não, não vou ganhar essa. Quando acha, você não consegue continuar. Vai, mano. Você consegue. Você consegue. Anda leve, gente. Levanta, você consegue. Levanta, vai. Levanta. Vai, vai. Levanta. 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 Ele não consegue. Isso é óbvio. Ele não consegue. Alguém tem que sair e fazer churir. Isso passa. Tem que ir. Não vai cá. Miles? 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 Viram? É deles. Ficou em visível. Ficou em visível. Ficou em visível. Ficou em visível. Sou em visível. Ramona tem que ir para lá. Allaganga tem que ir para lá. Obrigado.